E vamos lá ver a Natália, que já está na concentração da Unidos de São Cristóvão, a última escola que desfila no Carnaval de 2023 aqui na Nova Intendente Magalhães. Oi, Mônica, a gente está aqui, como você falou, na concentração dessa última escola para fechar o Carnaval no Rio de Janeiro. E eu vou conversar com a Gabriela Costa, que é coreógrafa da Comissão de Frente. Gabriela, em que vocês se inspiraram para criar essa coreografia, o que ela vai trazer para a gente? Então, o enredo da escola trata sobre as águas de Oxalá e a nossa coreografia foi toda voltada mais para a parte do afro, com as atrizes africanas e a galera se empenhou bastante, está todo mundo muito animado para fechar o Carnaval com chave de ouro. É isso mesmo. E outra figura importante da escola, que ainda dá tempo de falar com ele, é o intérprete, Rodrigo Carvalho. Rodrigo, essa escola fechando o Carnaval carioca, como é que você está se sentindo? Qual é a emoção desse momento? A emoção é muito grande. A gente vai fechar banhando nas águas de Oxalá. E com todo respeito a todas as outras co-irmãs, São Cristóvão e comunidade da Barreira do Vasco veio para mostrar que a gente tem samba no pé. A emoção está lá em cima, vai dar tudo certo. E essa sua função é uma função primordial na escola. Como é que você se prepara? Como é que você cuida da sua voz? Ah, bastante. A gente come bem, tem que dormir direitinho. É maçante, porque é o último evento, para mim, é o meu último compromisso do Carnaval. Mas a gente se cuida, bastante água, se hidrata bastante, eu faço acompanhamento com fonoaudióloga. Mas direitinho tudo se encaixa. Rodrigo, bom desfile e sucesso. Obrigado. Gente, é isso. Eu me despeço aqui do Carnaval na Intendente Magalhães. Bom desfile, esse último desfile para todo mundo.